Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vinda aí no canal, rapaziada. Então, antes de iniciar esse vídeo aí, já deixa o seu like, compartilha, comenta, rapaziada. E vamos que vamos, que hoje é Hot Valley, rapaziada. Fiz um vídeo anterior, foi do pastor. Eita porra, o bicho tá me arrastando aqui, rapaziada. Vem cá, vem pro lixo, não. Começa a me arrastar, não, rapaziada. A gente tá fazendo vídeo aqui, você tem que representar nós aqui, moleque. Vem cá, vem. Então, meu patrão. Falar o nome errado, rapaziada. Esse aqui é o bandidão, tá, rapaziada? Um Hot Valley muito forte, grande, robusto. É igual a galera, fala na cabeça de touro. Tem um chifre aí na cabeça dele. Nada a ver, rapaziada. Então, ó. Hoje a gente vai fazer brincadeiras, tá, rapaziada? E vamos querer saber como é que tá as atividades físicas aí. Com o senso, como é que tá. Se você tá andando com ele, tá passeando com esse cachorro seu. Como é que tá, rapaziada? Então, assim, ó, se você estiver faltando passeio, rapaziada, vamos programar mais, certo? Ai, que caramba, esse bicho aqui tá precisando de um modestamento, um bom monstro, né? Então, rapaziada, antes de iniciar esse vídeo aí, a gente vai fazer uns exercícios de 10 minutos com o seu dog. Vamos explicar a vocês a importância dos exercícios, dos passeios e programar mais, tá, rapaziada? Caso vocês não tenham como fazer esses exercícios diários, rapaziada, programar mais, certo? Isso é muito importante para o seu cão, tá, rapaziada? Não se estressa demais, seu cachorro precisa passear. Pensa, você ficar o dia inteiro, a semana inteira em casa e só sair só uma vez na semana. É um naipo do meu, tá, rapaziada? Mas lá é muito grande, tá, rapaziada? Lá é muito grande, cara que nós treinamos em casa mesmo. Já consegue consumir as energias deles. Vou virando a tela, cheguei num ambiente que é bem massa para fazer os exercícios com eles e aproveitar o restinho na luz do dia, né, para a gente brincar bastante com o medidão. Olha o nosso belíssimo hot file ali. Vem cá, vai. E vamos se divertir bastante, gastar essa energia dele que está acumulada durante o dia todo, certo? Eu estou ficando deixando ele à vontade, ele está me arrastando, estou me dando tronco aqui. Espero que vocês nem tenham percebido isso. Bora lá. Bem de virar a tela, eu antes de soltar, eu gosto de soltar o canão, sabe, rapaziada? Só que aqui, olha, se você ver, é uma rua, sabe, tem pouco cachorro. Eu gosto de aproveitar e soltar o canão para ver o canão se divertindo, certo? Mas também é uma área que não está cercada, então cabe que eu corro o risco com o bandido dele pegar um cachorro aí, cachorrinho pequenininho, ou pegar um cachorro grande também, da merda. E aí vai sucessivamente. Então a gente vai fazer o possível, é, fazer uma brincadeira que seja sadia, né, rapaziada? Saudável, hein? Para mim, para o bandidão. Isso é importante, tá, rapaziada? A escolha do local. Você vê que o local está perigoso. Não solte o cão, tá, rapaziada? Não solte o cão, certo? Independente do nível de adestramento do cão. É importante, certo? Como ele está vindo para o local aqui, não tem ninguém, sabe, um terreno aqui, bem aberto, então a gente vai brincar com o bandido aqui, vamos aproveitar o restinho da luz do dia. Bandido, vai aqui, ó, atenção, vem cá, senta. Bandido, senta, fica. Então, eu vou soltar a guia dele aqui, certo, rapaziada? Não, vou soltar aqui. Vamos ver se estão ouvindo os batidos dos cachorros ali, rapaziada? Espero que não seja vindo para o lado de cá, senão eu tenho que prender o bandido. Então, belíssimo cão. Eu estava pesando até jogar bolinha para ele, só que ele é tão sonso que ele não vai pegar a bolinha para mim de volta. Bandido, vem. Aí não, vem cá. Muito bom, garoto. Ó, agora ele vai ficar em estado alerta. Amadidão. Para quem curte hot water, ah, pronto. Ele já ia mijar, agora está fazendo essa cena feia para caralho. Rapaziada, ó, não acho legal vocês fazerem esse tipo de exercício, certo? Mas eu estou aproveitando a pose teia do bandido, que é muito bonita, e fica essa pose de alerta. Lá em casa, quando passa um cão do outro lado, é uma pessoa estranha, não é de multilatina, você pode ver que nem fica retrucando. Bandido, vem cá. Tá vendo? Olha lá, outro cão caralho. Certo, o bicho é grande, certo? É gigante. Não, não recomendo, tá, rapaziada, fazer esse exercício, certo? Chama atenção, desvia o foco do cão, certo? Vai brincar em outro lugar, porque esse tipo de exercício acaba se estimula uma, vamos dizer assim, uma guerra, né? Então, é uma guerra, não é satisfatória, se caso aconteça um acidente, ele vai pegar um cachorro, e o cachorro vai querer pegar ele também, isso não vai ser legal, tá, rapaziada? Bandido, vamos, vem. Vamos lá para baixo, brincar. Bandido. Olha lá, como é que ele fica? Está mais perto do cachorro que antes. Vem, bandido, vem. Vamos chamar a atenção. Atenção. Vem. Bora, vamos descer. Vem. Ó, agora ele chama a atenção. Vamos, vamos, vem. Vem. Vamos lá embaixo, vamos. Vamos. Aqui, ó. Aí não, perturbado. Aqui, ó, desce aqui. Vamos lá embaixo, vem. Vamos lá, vamos. Vamos, desce. Não pode ser perturbado. Vamos. Rapaziada, eu até quero tacar a bolinha para o bandido, certo? Gastar a energia dele 10 minutinhos, certo? Que é o mais indicado para ele. Então, assim, qual que é a zebra? Porque ele não tem costume de trazer a bolinha de volta. Essa aqui é a zebra. Vamos brincar assim mesmo? Porque ele é meio ruim de serviço. Bandido. Não. Atenção. Vem. Atenção. Aqui, ó. Peguei a bolinha. Senta. Ó. Deita. Fica. Então, ó. Primeiro exercício. Pega. Ah. Nossa, você pegou. Rapaz, ele deixou nesse lugar aqui. Que medo que eu fiquei. Achei que ele ia se machucar, rapaziada. Se fosse num lugar ali alto ali. Nossa. Ainda bem que ele sabe correr. O padrão não sabe não. Bandido. Atenção. Vai. Pega. Pega essa bolinha, filho. Aê, garoto. Vem cá. Vem, bandido. Vem, garoto. Vem. Vem, garoto. Isso, garoto. Máquina mesmo. Vem. Vem. Muito bom, garoto. Muito bom. Vamos gastar essas energias acumuladas. Vem cá. Rapaziada, esse é um lugar cabuloso, rapaziada. Eu achei que ele ia se machucar. Minha mão não, socorro. Vamos lá. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Desce. 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 Vamos fazer uma escalada com você agora. Vamos. Desce, desce, desce. Desce. Não estou vindo de entrar a terra na botina, não. Vamos desce, desce. Desce e derro ela. Vamos. Vem. Suca, garoto. Você é mais perto aqui. Ó. Calma aí. Senta. Fica. Muito bom, garoto. Vai lá. Vai. Pega. Você é louco, rapaziada. O bicho já está lá em cima já, rapaziada. Vem, bandido. Vem. Muito bem, garoto. Vem cá. Não, onde ele está. Bandido. Vem cá. Vem. Desce para o lugar mais suave. Vem, negra. Desce. O que, rapaziada? Vem cá. Vem. Muito bem, meu garoto. Super. Vem cá. Bandido. Vem cá. Isso, garoto. Aqui, ó. Vai acabar. Não dá. Está querendo dar no outro cachorro. Vem cá. Vem. Isso, meu garoto. Muito bom, meu garoto. Vem cá. Entrega. Entrega. Isso. Muito bem. Isso é máquina, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Vamos divertir com bandidão. Imagina. Virou. Senta. Fica. Lindo, lindo, lindo. Aproveitando o resto da luz do dia, rapaziada. Fica. Vai lá, vai. Pega. Pega, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai lá em cima. Vai. Vai. Vai, garoto. Vai. Força. Força. Vai, garoto. Vai, garoto. Isso, garoto. Vai lá em cima. Vai. Vai, garoto. Vai. Isso eu acho um atalho, rapaziada. Vai, garoto. Pega. Procura, procura, procura. É pegar a bolinha. Isso é ruim de serviço. Vai, pega a bolinha, nego. O patrão já pega. Ele é ruim de serviço. Tem que ir lá pegar a bolinha. É isso que é o pior, rapaziada. Cadê a bolinha, bandido? Pega a bolinha, bandido. Ele é ruim de serviço demais, rapaziada. Bandido, é isso que eu falei com o seu atalho de serviço do vídeo. Tem que ir lá aqui em cima. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? A bolinha tá aí, bandido. Cadê a bolinha, bandido? Olha ela ali, ó. Ela se camuflou aqui, bandido, ó. A bolinha também tava curta até, rapaziada. Vem. Vem cá. Você vai descer, não. Desce aqui, ó. Vamos lá embaixo. Vamos. Vamos. Desce, desce, desce. Vamos, né? Vamos, desce, 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 desce. Vamos descer com todo cuidado pra não entrar a perna, a botinha. A botinha tá furada, rapaziada. Você vai subir aqui de novo. Olha aquela hora. Senta. Fica. Vai lá, vai. Pega. Pega, garoto. Isso, carota. Você é louco, tio? Eu não sei se a bolinha, rapaziada. Tá aqui a bolinha no lugar tão longe. Eu nem sei se a bolinha cai lá lá. Caiu no mesmo lugar, dá bem. Meu bem, sabe o que é? A bolinha cai lá embaixo, rapaziada. E... Bandido, atenção. Vamos lá embaixo, vamos. Vamos lá embaixo. Eu tô fazendo exercício, rapaziada. Vamos ver se esse safado pra fazer exercício tá gastando a minha energia. Esse boiola. Vamos, desce, desce. Vamos, desce. Anda. Vai lá, vai. Pega. Até meio que o seu doga tá sendo meio que o seu doga tá sendo meio que o seu amigo comigo. Ao mesmo tempo. Vem, meu gelado. Vem, nego. Vem, nego. Vem cá. Isso, meu garoto. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá. Isso, Pierre. Vem cá. Entrega a bolinha pra me brincar. Isso. Vem, garoto. Muito bem. Virou. Junto. Vem. Junto. Bandido. Vem cá. Virou. Junto. Isso. Virou. Junto. Isso. Vem cá. Virou. Junto. Mais cabuloso ainda. Fica. Vai. 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 Vai, garoto. Força. Isso. Ah, garoto. Pega a bolinha, filho. Pega a bolinha. Ele é muito ruim de ser visto. Ele não pega. Pega a bolinha, bandido. Isso é ruim de ser visto demais, bandido. Eu tô subindo esse barranco. Eu não vou jogar a bolinha pra ele lá em cima. Não, rapaziada. Eu vou enganar ele. Eu vou tacar umas pedrinhas. Eu já não busco a bolinha mesmo. Certo? Eu tenho que ver se a bolinha vem pro mesmo lugar. Vem pro mesmo lugar, gente. Que sorte a minha. Vou enganar ele. Pegar umas pedrinhas. E lá embaixo eu vou pegar a bolinha. Certo? Vamos fazer dois exercícios assim. Vem. Vem. Anda. Anda. Se fosse uma pedaça de carne, ele já pegava, sabe? Com aquela gulotice. E ainda atrás de mim aqui ainda aqui. Vai lá, babado. Você também vai fazer exercício também. Tá vendo que é só eu? É nesse naipe, né? Nesse naipe. Vamos? Vou pegar uma pedrinha aqui, rapaziada. É até grande. Vem cá. Vem. Eu vou tacar a pedrinha. Eu vou tacar a pedrinha. Seta. Fica. Vai lá, vai. Pega. Super. Ele não vai pegar a bolinha mesmo. Então, a bolinha tá aqui embaixo. Vou trazer a minha mão. Tá aqui só perder. Imagino, vem. Você é doido, rapaziada. Ai, que viadão. Vai lá, vai. Pega. A bolinha tá... Não tô nem enxergando a bolinha mais, rapaziada. Vai tacar pertinho aqui pra mim. Vendo? Vem, garoto. Vem. Isso, meu garoto. Tá louco, bonita, rapaziada. Vai, entra, hein? Você é louco, rapaziada, que bonita. Bora. Vamos aproveitar aqui. Tem um restinho de calidade pra gente brincar com o bandido, certo? O negócio é brincar com o bandido, divertir com ele e aproveitar o resto. Já é 18 horas? Deve ser. Deixa eu ver as horas aqui, rapaziada. Amiga, dá horas, 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 horas. Bandido, vem cá. Antes que pé. Vem cá, bandido. Vem. Vem, nego. Vem. Taca a bolinha na boca. Vendo os balões. Isso, meu garoto. Vem cá. Vem cá. Bandido, virou. Vem cá, virou. Senta. Vai, vagabão. Isso aí, gente. É só pra brincar com o cachorro. Vem cá, vem. Ó, virou. Senta. Deita. Fica. Isso é só pra brincar com o dog, rapaziada. Ó, as horas apareceu depois que eu não quero mais saber. Quais são as horas, rapaziada? Fica. Vem. Fala, vai. Pega. Aqui, ó. Virou. Vai, vai, vai. Olha, foi a bolinha, rapaziada. Que top. Eu não tô enxergando nem mais nada. Vou até quase encerrar o vídeo já. Isso, meu garoto. Rapaziada, olha o barranco. O barranco é alto, rapaziada. Já passou a máquina, a máquina. Deu um capricho nesse barranco. Tô querendo trazer até a Kira já pra mim. Fazendo os exercícios. Vou aproveitar. O barranco até antes que eles começam a fazer as obras. Bandido, Bandido, vem cá. Vem cá, nego. Vem. Isso, meu garoto. Vem. 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 Muito bem, meu garoto. Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Presta a sanceta. Isso. Deita. Deita. Fica. Isso. Rapaziada, vamos fazer um vídeo de encerrar, ó. Vamos fazer um encerramento. Vamos fazer uma escalada bem da hora. Vem cá. Bandido, não vai escalar aqui o local ali, não. Mas vamos fazer uma escalada do mesmo local que eu tava fazendo aqui. Eu só pego daqui, ó. Procesa. O ângulo. Certo? E bandido aqui do meu lado. No foco. Vem pra quem tá, ó. No foco, rapaziada. Eu gosto disso aí, velho. O ativale é uma paixão. Gosto muito dessas ativale, pra Suleman. Essas casas que tem disposição, rapaziada. Tem disposição. Calma aí, Zé Roel. Tô pegando a pedra pra você vir. Pra te enganar. Certo? Vou pegar até a pedra maior pra te enganar. Mas, fácil. Não, não, não. Sinta a patada. Sinta a patada. Se você machuca minha mão. Não me dá pedra. Vai lá, cabra. Vem cá. Vem cá. Vem. Virou. Senta. Dá pra filmar aqui? Fica. Esconder a bolinha. Bandido. Atenção. Não, me dá pedra. A bolinha tá no meu pé já, rapaziada. Enganei ele. Vai lá, vai. Pega, pega. Ainda nem pra filmar, não, rapaziada. Ficou ruim. Bandido, vem. Vem, nego. Vem, nego. Vai arrancar, rapaziada. Muito bem, garoto. Muito bem. Vamos lá de novo? Aqui, ó. Só mais uma, hein. Só mais uma. Aqui, ó. Só mais uma. Não deu nem pra filmar, bandido. Fica. Bandido tá aqui, rapaziada. Fica. Só pra câmera clarear. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a claridade dela. Deixa eu travar aqui. Isso. Fica. 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 Vai lá, vai. Pega, pega. Se fosse a bolinha, teria que ficar sem a bolinha. Tá doida. Aqui, ó. Senta. Senta. Fica. Ó. Vai lá, vai. Pega, pega, bandido. Ele é muito ruim de servir, rapaziada. Ele já tá vindo. A bolinha tá aqui. A bolinha você quer, né? Vai lá, vai. Então, rapaziada, não deu pra enganar o bandido. Mas a gente tá ligado que a bolinha já tá aqui já. Muito esperto. Então, espero que tenha curtido o vídeo, certo? Curte, comenta, compartilha. Dez minutos do seu dog, rapaziada. Isso é muito importante. Não deixe que passear com o seu cão, certo? Isso é muito importante, você gastar essas energias. Não é legal ficar com o cachorrinho em casa. O cachorrinho não sair. Você é dar atenção pros cachorrinhos seus aí. Gasta bastante energia. Se der mais que 10 minutos, melhor ainda. Faz 20, 30. Vai brincar com o cachorrinho. Vai dar um carinho. Vai dar um banho nesse cachorro. Então, bandido tá na gatinha, né, bandido? Não precisa dar um banho no seu, né? O problema não tá gastando energia no seu, certo? Né, nego? Então, dá essa bolinha sua e chega por hoje. Você me enganou eu um monte de vez, ó. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escureceu. Já tá dando nem pra ver. Ah, nem o olho, nem os olhos do bandido mais. Certo? Até clareguei aqui, ó. Eita. Pra fazer um vídeo mais satisfatório ainda, certo? Então, curte, comenta, compartilha e se inscreva, hein? E até a próxima. Valeu!